Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Maurício Santos do canal Palpite do Potiguar e trago para vocês hoje mais um vídeo com os melhores palpites e estratégias. Eu peço a você que deixe seu like, se inscreva, ative o sininho para mais conteúdo e bora para o vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Muito obrigado por ter assistido. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Valeu! Tchau, tchau!